Aniversário Andréia Corrado, 52 anos. Faz o seu primeiro pedido, Andréia. O que será o pedido? O que será o pedido? Quem será o Papai Noel? O que será o pedido? O presente do Papai Noel Gabriel, só pra mim Gabriel, olha o Papai Noel aí, Gabriel Olha o Papai Noel aí Sem presente do Gabriel Desceram no Natal, sem presente do Gabriel O Gabriel é cifrante Que foda O Gabriel O presente do Gabriel Ei Gabriel, tem o presente do Natal Desceram no presente Gabriel Oi Gabriel Oi Gabriel É Gabriel Sem presente do Gabriel Sem presente do Gabriel Vem dar pincade para o Natal Não sobe para esse abismo de gente Não sobe para esse abismo de gente Vai, cara Vai, cara Vai, cara Eu não pego tudo bem É frio, meu É frio É frio, é Vai, Eduardo Vai com o perro Todo bem É frio É frio, é frio É frio É frio É frio É frio Olá, Matrinho. Vai ter vídeo aqui na Pris-Lams Patrosa de Dezembro, percebe? Deixa um like Pelo novo vídeo Pra contar esse vídeo no canal E tal Deixa um like